Opa, e aí seus lindos, a Capcom divulgou um código para você estar conseguindo o avatar de graça do Heisenberg, aquele personagem misterioso do Resident Evil Village, eu vou estar deixando aí na tela o código que você tem que usar na sua PSN para você adquirir de graça esse avatar, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é isso, até mais, eu sou Louie, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri